Bom, o que mudou pra gente aqui foi o local, porque o horário continua o mesmo e a gente acorda no mesmo horário, vai tomar banho, toma, veste a roupa, toma café, tudo como se fosse um dia normal. Entra aqui no Google Classroom, todo dia tem aula nova, exercício novo, minha faculdade tá passando tudo por aqui e assim que acaba a aula já parte pro home office do trabalho também. E é isso, sempre vestindo as roupas do trabalho, tomando banho, tendo a mesma rotina que tem normalmente. E com a ajuda das plataformas online tá sendo muito melhor também não ficar completamente sem ter o que fazer em casa, tá? Deixando a gente mais orientado, ocupando nosso tempo de uma forma muito melhor.